Eita Ô porrazão menino Fala na saga Raguei bom demais Sucesso menino Senhor 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 E na paz é tudo, porque eu estou lá comendo Porque você tem o eterno na porta Olha, tranca seu coração, não entra em mim Ós luz pra sempre, larga do que vem Vai lá, larga do que vem Olha, prometo ser fiel no bom do fim Mas se me torne o uso que Deus é pra mim E se ele ainda me der um feliz Eu zero a vida em você Vão ver você fiel no bom do fim Mas se me torne o uso que Deus é pra mim E se ele ainda me der um feliz Eu zero a vida em você E eu sou lá Olha que tem um dos planos cheio pra ver Mas se ele ainda me der um feliz Então senta aqui e me busquei a besar E o primeiro prato é que eu moro Olha que o segundo prato também é você Mas se ele ainda me der um feliz E pra fazer de mim o meu filho do seu Ós luz pra sempre, larga do que vem Vai, 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 vai יטo ser fiel no bom do fim Se ele gostou do que Deus é pra mim E se ele ainda me deram, eu disse Deus era uma vida, eu em você Não beijo ser fiel, não vou morrer E se ele ainda me deram, eu em você Deus era uma vida, 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 eu em você Valeu, 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 valeu Eu em você